Não, tá dando, não. Casal, casal, você pode me ajudar? Tiro uma foto de uma agência. Mas é ruim tirar foto sozinha, né? Pode tirar? Pode sim. Você me dá uns toques se a pose tá boa? Assim tá bom? Legal. Tira o meu corpo inteiro, só belinho, ó. Deixa eu aproveitar esse fundo aqui. Isso. Ai, mas é bem bom. Você pode segurar pra mim, ó, também. Nossa, o quê? Pode parar com isso, meu. Coisa feia. Ai, maluca. Você, oxi. Deixa ele tirar. Ó, vai quebrar meu celular daqui, sua doida. Vai colocar essa bolsa pra lá, maluca. Deixa ele tirar uma fotinho só. Não, tá dando não. Casal, casal. Mas vocês podem me ajudar um pouquinho? Posso tirar umas fotos de uma agência, só que tá ruim tirar assim sozinha. Posso pedir pra ele tirar? E você me dá uns toques de pose, se fica bom? Posso. Tira assim, isso. Aproveitar aqui o fundo, né? Uhum. Ficou boa assim? Por favor. Só beli, ó. Preciso de um corpo inteiro. É, tira os de corpo todo. Isso. O que é isso? Segura pra mim? Segura, não. Pode ficar. Deixa essa roupa, não tem vergonha. Calma, calma. Não, calma. Segura aqui, ó. Deixa ele tirar. Não, porque segura. Deixa essa roupa. Ai, parece que você insegura. Não, insegura. Não, para. Para, moça. Tá batendo na mulher. Dá meu celular. Dá meu celular. Dá isso daqui porque é que quebre. Ai, parece que é doida. Ah, só porque você não cabe no vestidinho assim? Oi, galera. Tudo bem? Você quer assistir mais pegadinhas como esta? É boa, né? Então inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. Clique aqui, ó. Aqui não, mais embaixo, né? Clique aqui e você vai rir à vontade. Pode começar a rir agora. Vamos rir, vai rir. Rir comigo, vai. Ha, ha. Rir comigo, vai 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 r